E aí galera, tudo beleza? Estou eu aqui, minha pelaruca, para mais uma luta contra mais um boss aqui E o boss dessa vez agora é bem dificinho, não é fácil matar esse boss Esse boss é doído, porque ele tem um ataque de áurea lá que se pegar me mata na hora É bem doído, nossa, já tentei lutar uma vez com ele aqui e já morri, já foi foda, não estava aguentando não Já morri muitas vezes nos outros personagens que eu tinha aqui nesse lugar Mas aqui como vocês podem ver, aqui o estátua da Pelarok, sempre mostrando nível 1 Aqui meus equipamentos não mudou nada, mais 5, mais 5, meu arco Aqui não tem muita coisa diferente, então mais 5, meu escudo folhado também Aqui eu estou usando os dois anéis mesmo Deixa eu colocar resina no pinho dourado aqui Mas é isso aí, vem comigo, vamos comigo a Pelarouca aqui para esse combate louco aqui Que essa luta não vai ser fácil Aqui ó, como vocês podem ver que é outro NPC, né? Vocês podem invocar uma outra Pelarouca gordinha com um saco de papel na cabeça Opa! Essa cena é muito massa, acho muito legal Aí ó Esse boss também é bem da hora, cara Muito louco, ó E agora vem a melhor parte, né? Ó Aí isso Vocês vão entender porque é a melhor parte, né? Aí ó, essa mesmo, né? A melhor parte, olha Mulher com uns peitão ali quase fora, hein? Ainda ela pega e dá um sorrisinho ainda Safada, viu, hein? Hum Vamos lá, Pelarouca Fazer uma arma Highlander aqui, né? Toma, opa Deixa eu ver em mim Opa, acho que saiu meio de lado aqui essa lava aí Opa Errou, feio, cara Que droga Fugiu Toma agora, agora vai, hein? Um hit, Pelarouca Aí isso aí, continua Mais um Mais um, mais um, mais um, mais um Essa batalha é tensa, cara Essa batalha é tensa Opa Afastar aqui Eu tenho medo daquele ataque, ó Toma É isso E a magia de fogo aqui nem adianta usar, né? Ficou um elemento fogo mesmo Opa, vamos aqui pro lado Toma Toma paulada Mais um, mais um Bora, Pelarouca Olha Tacar aqui na perna dela Aí, vamos mais um, mais um Bora, vamos partir pra cima Ataca Ataca, Pelarouca Vamos mandar ver aqui Vai ter que ficar meio esperto Aqui, ó O golpe da espada Tem que ficar meio junto no corpo dela O segredo é ficar meio junto aqui, ó Essa espada arranca uma vida danada Mesmo na defesa Toma É isso Tamo indo bem Ao ataque de aura Aí, se esse ataque me acertar Minha gente Mata na hora É Pelarouca, coitada Level 1, né? Já viu Eu tô meio com medo aí Do ataque da aura Toma Aí, se vamos aqui fazendo um Odiando aqui, né? Não sei que ia dar o ataque da aura ali Mas Só deu uma vomitada Na lava ali Vamos partir pro ataque ainda Opa É isso Tamo indo bem Tamo indo bem Vamos tacar a perna dela aqui É isso Pegar uma distância aqui agora Ela vem, ela Vamos juntar aqui perto dela Ficar meio junto aqui, né? Porque senão esse ataque da espada Arranca uma vida na defesa violenta Toma O pé errou, caramba Droga pulou pra trás Opa Vamos ficar meio junto aqui Olha lá Tá vendo o tanto de vida que tira na defesa Caramba Deixa eu preparar um suco de laranja aqui pra tomar Porque senão já viu, né? É isso Tomar um suquinho de laranja Que delícia, cara Opa Hora do ataque É um nete paulada Toma paulada Toma Isso Aqui não vai dar pra exorcizar em nome de Jesus não Tem que ser na base da paulada mesmo Porque aqui o bagulho é tenso Toma Sente a paulada aí, vuxa Aquilagre, a bruxa do caos É isso aí Toma Só um ataque Só um ataque, hein? Só na base da paulada mesmo Ih, esse golpe aí meu jovem De céu Vou fazer aqui o O Viration aqui em volta dela Fica dando uma giradinha, né? Minha arma já acabou O efeito Vamos fazer de novo a Heim Highlander Aproveitar aquela Aí o ataque da Aurea, velho Esse é o maior pesadelo meu É isso aí Tem que ficar meio esperto Vamos dar uma giradinha em volta aqui, né? Agora é hora Pipoca Opa, tá indo bem, tá indo bem Aí toma Toma Ai, tosse chata, cara Tamo indo bem, tamo indo bem Opa, tá mais uma Opa Fui a fase Opa Isso aí, isso aí Tamo bem Agora, agora Tá pra ficar Vamos atacar, tá quase morrendo Tá quase morrendo Aí Quase Quase Mais ou menos Opa É isso aí, pelarouca Vencemos É um boss meio Difícil, viu? Esse boss é sofrido Não é muito fácil não, viu? Porque vaciladinha que você der Naquela hora Mata na hora Se você enroscar nas pernas dela Também é morte certa É isso aí Uh Mais um boss aí Derrotado Com a pelarouca no level 1 Mas é isso aí, galera Nos vemos na próxima Boss Fight No próximo Fiquem com Deus E até a próxima Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus